Música 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 Aí pô Vai ter mais alguma coisa aí? Só isso aí mesmo Calma, se liberado pela porta da frente ainda Pai, mird em Nossa, eu não tô dando ele Nossa, cadê você? Pai, entra, sai, entra Viu? Pô, agora sim Agora sim, galera Então, seguinte, ó Uhum Você vem direto e reto contigo, tá ligado? Uhum Entendeu? Eu só quero realmente que você esclareça a situação Entendeu? Como isso tudo começou Entendeu? Tudo certinho Você relate pra mim, entendeu? Uhum Então vai lá, pode falar como tudo começou Cara, a gente se envolveu Uma treta com o pessoal Entendeu? Não sei nome nenhum Tá ligado? E a treta foi até aquele lugar A gente trocou tiro lá E a polícia chegou, tá ligado? Em nenhum momento a gente alvejou Nem um civil, nem nada É... foi atirado num ônibus Que estava dando ré E um pouco pra frente toda hora No lado da trocação de tiro Foi até pela segurança dele A gente deu um tiro no No... No lateral do ônibus E a gente... Cara, acho que a gente Levou aí uns 10 Entendeu? Entendi Uns 10 pessoas aí Mas o que eu quero entender É que você falou pro coronel Na hora que você tava falando Na rádio coronel Você falou, não, é que eu sou bandido mesmo Não sei o que Que tentaram roubar a casa Não sei o que Então essa história eu quero saber Entendeu? Então, cara Na real o bagulho Iniciou aí com uma... Os caras foram no meu território Tá ligado? Parece que a fita foi pro coronel Exatamente isso Roubaram a minha casa E começou a fita por isso Entendeu? No teu território? Qual é o teu território? Ah, na minha casa, né? Lá na tua casa Lá não é no Mids Club Lá, pô Roubaram lá É, foram roubar lá, mano E aí... Eu já fui preso Isso não é... Tipo assim Vocês sabem que eu tenho ficha Então eu já fui pego Com armas e caralho Então é claro que... Beleza Eu trabalho legalmente aí Porém, cara Aconteceu essa parada aí E eu cobrei, entendeu? Tudo começou com eles Tentando roubar a sua casa, né? Hum... Exato Aí tentaram roubar a sua casa Ah, e eu tenho meus métodos, né, irmão? Tipo, respeito a polícia e tal Tenho filhos policiais aí Mas assim Roubaram a minha casa E eu fui cobrar E no que eu cobrei Eu tive que meter uma guerra com os caras Mas levou mal a galera A discussão E aí você levaram todo mundo dos caras lá Na real não A gente... Teve uma discussão com eles aí E travou essa guerra aí Entendeu, tá Mas... Esse negócio aí Naquela comunidade específica Eles são de lá Eles moram lá Não faço ideia Eu acho que não, mano Eu acho que... Porque foi na rodovia o bagulho, tá ligado? Começou tudo na rodovia É... E eu fui correndo pra lá Porque o bagulho enfeiou, tá ligado? É que perabolou e tal É... Mas tava na rodovia E eu tive que me evadir A gente pegou os morros e foi andando, cara Do nada a gente caiu num bagulho lá, tá ligado? Entendeu, entendeu Tá, então deixa eu... Tipo assim, foi muito na hora Na frente do posto ali, tá ligado? Na frente do posto... É... Na frente do posto Rola uma trocação de tiro Entendeu? A gente pegou e correu pro... Pro morro ali Atrás de uns vagabundo que correu Os caras se enfiando na moita Teve a capacidade de querer Ha! Ser melhor que a gente em moitas, cara A gente rasgou eles na moita mesmo E foi isso, mano A gente foi correndo Chegou a polícia E foi correndo a polícia Aí se escondemos nas casas lá E eu falei, ó A parada é o seguinte É... Eu quero dar um tempo aqui Eu quero ver se tem alguém Que pode ter corrido aqui Porque os caras correu Pra aquela direção também E a gente foi meio que atrás A gente foi primbolando eles E correndo, entendeu? Entendeu Então... Mas eles tentaram roubar a casa de vocês Foi hoje? Ou foi outro dia? Ah, já faz uns dois dias, irmão Faz uns dois dias Porque eu demorei em descobrir, né? Aquela coisa Pô, fui descobrir quem que era a pessoa E fui atrás e... Mas o cara nem tá mais aí nesse mundo aí Entendeu Então o que aconteceu Foi que o cara tentou roubar a tua casa O cara foi roubar a tua casa Descobriu quem é o cara É... Cês tá ligado como que tá o roubo aí, né? Se nem cês tão conseguindo segurar, né? Então tipo assim... E mano... Eu tenho minhas... Inclusive eu já fui até uma denúncia de roubo lá, né? É aí, ó... Entendeu? Eu sei que eu faço não Eu acho que eu vou ficar lá esperando os caras virem Inclusive, ó... Inclusive ontem eu achei dois vagabundos lá e eu mandei embora, tá ligado? Então, porque sabe o que que aconteceu? Ó... Um médico... Sabe o que ele fez de poder se livrar? Ele colocou um cofre na frente do elevador, viu? Ninguém... Ah, mas é mancada, né? Eu acho, né? Eu acho que não pode fazer isso, né? Não é, mas o médico fez Eu acho que não pode fazer isso, né? Na verdade não tem nada que proíba, né? É, vou colocar então Mas é meio pá, mano Sei lá, que é só você arrastar e foda-se, tá ligado? Não, é pá pra caralho, é pá pra caralho, tá ligado? Eu acho que nem pode, mano Não, não pode Mas o médico fez isso, tá ligado? Aham Ah, eu pensei Eu falei, não, deixa os caras roubarem aí Porque se roubar A gente fica sabendo É com o tempo os caras, né, velho Vai roubando e também Querendo ou não Eles vai ver, mano Eu não vou roubar esse lugar aqui Porque quem roubou lá acabou se complicando Não, é que nem a gente da polícia, entendeu, velho? O pessoal da polícia de Barnações aí tem mansões, entendeu? Então... Então... A gente vê quando eu poco, entendeu? O bagulho já é mais embaixo Exato, exato É a casa de polícia, entendeu? Aham Não, mas então é isso, entendeu? Você falou aí Contou tudo certinho desde o início Como é que pega Mas você não sabe quem são os caras, né? Não tem relato nada Ah, irmão Falar pra você, velho O que eu sabia tá morto, tá ligado? E com todo respeito, mano Não... Não... Minha conduta eu não passo o nome, tá ligado, velho? Aham Tipo assim, papo reto Eu não... Da minha conduta eu não falo o nome Mas assim, a pessoa foi cobrada, tá ligado? E as outras pessoas Eu não faço ideia quem são Porque tá tudo mascarado Os caras, tipo Não... Não quis botar a banca e falar quem era Aham Tranquilo, tranquilo É... Em relação às armas É... Onde é que vocês arrumam essas armas, hein? Vocês arrumam todo mundo de... Cara, aham Sim, sim Todo mundo de pistola, então, né? Armas assistiam Uhum Cara... Fala pra você, mano Essas armas aqui Não sei nem se eu te conto, mano Não sei nem se eu te conto, tá ligado, mano? Não sei nem se eu te conto, mano Sobre isso, tá ligado? Sobre as armas Pode contar, mano Pode contar, mano Relaxa Tá ligado, Foz do Iguaçu? Hã Paraguaizão, né, pai? Fronteira? Paraguai... Paraguaizão, né? Mas como é que funciona isso daí? Paraguai, né, pai? Só dá licença... Paraguai aí, Paraguai Paraguai, hein? Compra Viagra lá, né? Compra meia, pendrive e arma Mas chega o que? É de barco? Chega, né? Ah Vai lá pra você, velho É Paraguai, né, pai? Foz do Iguaçu ali Tu chega lá, filho O que que eles falam? Pendrive, Viagra, meia e arma Vai lá pra você ver o que tu acha Mas tem que falar com os caras do Paraguai, né, pai? Eu tenho contato com os caras do Paraguai, então Ah, pai Eu tinha, né? Porque eu não faço essas coisas mais Foi só essa última vez Oi Dá uma forrada aí Ah, visão, mano Tá Alguém quer fazer mais alguma pergunta pra ele? Paraguai Ele não vai entregar a arma, tá ligado? Ele não vai entregar a arma Não, mas eu quero saber Se eles quiser A meia até que é boa lá, irmão Meia, pendrive O Viagra dá medo de usar, mano Que o Dico eu usei e fiquei louco Ele falou que não vai falar os nomes Não, não Eu quero saber Mas nem ser os nomes, cara Os malucos não tem, não, filho Chega lá a tiazinha assim, ó Meia, pendrive e Viagra Eles vindo na rua Aí Aham Ah, mas que eu nem sei, irmão O que nós vimos nós matou, tá ligado? E tipo, o nome da pessoa que eu descobri Olha aí, vou falar Aquela comunidade ali Não É, tipo, ocorreu na rodovia E a gente foi e evadiu pra lá, tá ligado? Tipo, assim Eu vi A gente viu o último cara Correndo lá pelo trilho A gente foi seguindo Os caras aqui desafiar nós na moita, pai Porra, é nosso buff Mas rasgou eles na bala na moita E foi avançando É, né? Foi avançando E tipo, assim, pai Esse cara ficou pegado A gente foi pra favela Porque os caras tinham ido pra lá Ainda não viu mais porra nenhuma Mas lá é de boa Lá tem várias ONG, mano Esse caralho lá Os caras é suave Nunca vi Nunca ouvi falar que lá tem problema Naquela comunidade Ela é muito pacificada E passa suave Com a comunidade ali Do Figaro É, Figaro Mano, lá é de boaça, pai Nossa, eu vou lá de chinelo Bermuda Joga uma sinuca Toma cerveja Corta o cabelo lá também Tá ligado? Os caras tem ONG os caralho, mano Os caras é mó mente A gente corta o cabelo É, os caras, pô Os caras tem ONG os caralho É mó gente boa os caras lá, mano Ah, joga bola lá todo domingo Isso então Olha o churrasquinho lá, pá Tem esse peitinho midi lá também, mano É bom É bom Medalhão de frango, é zica Então Só que tipo assim É... Só um bagulho que a gente já entendeu, tá ligado? Tudo começou com um assunto Você tá roubando tua casa Você foi cobrar os caras Foi atrás dos caras Descobriu o nome do cara que você falou que já não tava Ah, mano O cara foi, pai Foi Só que Você falou que não ia falar o nome, né? Do cara Uhum Bunda Mole Eu não quero falar o nome dele, né? Não Não adianta, pai Tá morto É... Mas, né? É bom saber, né? Então, se ele tá morto, que eu não ia falar o nome Voga o Bunda Mole Coloca no relatório Bunda Mole Ah, é isso Se eu puder falar com ele, alguém tem mais alguma coisa? Vocês têm alguma coisa pra falar ou não? Tá E ó, quiser comprar arma, vai no Paraguai A tiazinha vai falar meia pendrive azulzinho Que é o... O bagulho lá pra sepocar a noite inteira, tá ligado? E aí, véi Se tu pede, eles oferecem também Arma de choque, essas caras aí, véi Mas eles vêm também lá Se eu precisar, eu vou falar aí Mídia, 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 foda-se Tô mídia Mano, tem que dar RP pros polícia, véi Mas eu não vou contar porra nenhuma Eu vou só gastar onda Foda-se Ô, vou mijar aqui no canto da cela, pai Foda-se Ô, valeu, Ruto Ô, Marreto Ô, Marreto Ô, bota a gente na cela aí Ih, vem cá, Marreto Falar contigo Vem cá Calma, deixa eu pegar essa água aqui Ah, vou lá Vou dar a coleta Vou dar a coleta Ô, caralho Ô, caralho Ô, caralho Ô, caralho Maravilha Ah, cadê eu escolher? Tô caí com quem? Ih, pai Ih, pai Nossa, mas tá cheio de gente essas... Caralho Vai na primeira aqui, ó Caralho, pai É superlotação mesmo, é Tá foda, hein, filho Meu Deus Foda, ele Foda, hein, pai Foda Não quero ir com o Vesgão, não, ele Ah, sei Pela tua, hein, pai Superlotação Ih, pai, tá usando o escorpião na cara, hein, pai Foda, hein Algum de vocês pegou alguma coisa deles? Ah, nossa Eu patentei esse escorpião aí, pai Foda, hein Ah, entendi Tô gastando, eu quero ficar bravo já Não, tô zoando, caralho Relaxa, pai É isso